E aí pessoal, como é que vocês estão? Pois é, eu acho que eu tô de volta aqui. Então mano, eu acho que tem alguns youtubers que esquecem que as ações têm consequências e que acham que eles estão invictos ou intocáveis assim que eles ligam uma câmera pra gravar um vídeo porque eles podem usar a desculpa do é só uma pegadinha, guys. É que teve um casal criador de conteúdo que agora tá respondendo legalmente porque eles invadiram uma propriedade pra passar a noite lá dentro e gravar um vídeo de... tá ligado? Aquele clássico de 24 horas, então. E resumindo, é um canal chamado Saucy and Honey, que é de um canal clássico de casal, tá ligado? Com pegadinhas entre os dois e desafios em públicos. E eles tiveram uma boa ideia de invadir a Target, que é uma loja imensa nos Estados Unidos, ela vende tudo basicamente, pra passar a noite lá sem que ninguém soubesse. E postar isso no YouTube ainda por cima. É, porque vocês estão gravando um crime pra quem não sabe. Sim, são duas crianças. É, os dois começam a explicar que são 9h37 e a loja é fechar às 10h e só é abrir às 8h da manhã do outro dia, claro. E eles iriam só ficar presos, escondidos lá até o outro dia. Mano, eu não entendo esse argumento de Não façam isso em casa. Nós somos entertainers, influencers, youtubers. Como se isso fosse algo profissionalzaço que pode tomar esses riscos, entendeu, mano? Essa não pode invadir uma loja, tá? A não ser que seja um youtuber profissional igual a gente. E corta pra eles sendo presos 3 semanas depois e pagando uma multa super alta. Ok, eles ouvem uns anúncios aí que a loja ia fechar. E faltando uns 15 minutos, os dois entram lá e só ficam escondidos dentro das caixas. É, depois do último anúncio, os funcionários ilíram as luzes e... Eles estão lá dentro agora. Não sabem se tem pessoas testando eles. Como assim testando, mano? Não tá nem sentido essa frase. É o que, mano? A galera da Target coloca uma música pra ver se alguém aparece pra dançar, não sei. Tipo, ah, pegamos vocês, cara. Ah, mano, que nojo, cara. Os caras tão tratando isso, mano, como se fosse o Bear Grylls no meio da mata, mano, sobrevivendo, cara. Mano, você tá dentro de uma loja fechada. Que vocês mesmo se enfiaram aí, cara. Aí depois eles decidem sair do forte deles e explorar a loja. Porque, né, mano? Criação de conteúdo. E eles começam a andar, cara. Só que aí, do nada, eles ativam alguma... Algum alarme do nada. E eles decidem voltar pro forte deles. Claro, né? Aí você fala, ok, mano. Depois disso, os caras vão ficar de boa lá, né? Escondido pra que nada aconteça e ninguém apareça. Não. Do nada, eles começam a gravar Tik Tok dentro da loja. E depois disso, piora, mano. Eles abrem o Instagram e abrem uma live no Instagram. Vocês tão entendendo, cara? Porque isso aqui é você, basicamente, cometer um crime. E decidir gravar todo o seu crime. E divulgar na internet inteira. Em lives, em redes sociais, em tudo. Enfim, mano. Depois aconteceu mais coisas. Começam a ouvir barulhos de pessoas. De bip, bip. Salão aqui de fundo. Carro passando. E fazendo aquele clássico overreact, tá ligado? De cara de thumbnail. Tipo, oh, meu Deus, cara. Vocês viram isso? O que aconteceu agora? Enfim, eles ficam lá até umas 5h42 gravando. E depois só cortam diretamente pra umas 8h e pouca depois que a loja já abriu, mano. Tá, mano, eu não vou ficar enrolando aqui. Depois disso, eles só saem do esconderijo deles e vão embora. E pronto, ninguém vê eles, basicamente. Só que, mano, o mais esquisito é que é claro que isso virou notícia. Porque tinha câmera e tinha tudo, né? E tocaram alarme também. E, segundo a Fox, a polícia disse que eles saíram por uma saída de emergência às 3h da manhã. E aí, isso acionou um alarme, claro. E fizeram com que a polícia buscasse o local. Só que eles não encontraram nada, porque eles tinham fugido já. Aí, depois de algumas horas, eles voltaram pra loja pra terminar o vídeo, entendeu? Pra, basicamente, fingir que eles ficaram lá até o final, cara. Mas, na real, eles voltaram pra casa e depois voltaram de outra loja, entendeu? Além de eles cometerem um crime, eles não fizeram o desafio, entendeu? E ainda fingiram que fizeram. E o que ocorreu no final, cara, os dois foram acusados de invasão de terceiro grau. E se eles forem condenados, eles podem pegar até sete anos de prisão. Mas eles foram liberados pagando 25 mil dólares de fian... Mano, 25 mil dólares. E eles também estão banidos pra sempre da Target, que eu acho justo, né? Eu acho engraçado que os dois ainda disseram assim pra Fox. Tipo, sem arrependimentos. Só vivendo minha vida e se divertindo. Bem triste que isso tudo aconteceu. A gente tava esperando uma multinha, mas nada muito doido. Mano, é isso. Chega, galera. Valeu aí pra quem viu. A gente se vê no próximo episódio, mano. Falou.